Essa é a famosinha salada de pepino que eu já fiz, mas eu vou acrescentar mais alguns ingredientes que ela é tão gostosa que eu estou repetindo ela pela segunda vez. Ralei bastante aqui o nosso pepino, você pode estar cortando na faca bem fininho. Eu estou passando aqui a cebola roxa também no mandolim. Você pode estar cortando também, como eu já te disse. E olha só, coloquei só um pouco da cebola roxa, porque ela é bem ardidinha. E agora, pra ficar mais gostosa essa salada, eu vou colocar almão defumado e manga. A manga está um pouquinho verde, então vai dar aquele toque delicioso. Agora eu vou cortar em vários pedacinhos, pode cortar do jeito que você quiser. Gente, lembrando, a salada é sua, você pode temperar com o tempero que você mais gosta e colocar ingredientes que você também gosta bastante. Aqui eu resolvi testar com manga e com salmão, pra saber se essa receita fica deliciosa ou não. Da outra vez eu fiz com simples ingredientes e coloquei abacate, aquele avocado, que é bem gorduroso. E é claro que a gente vai roubar uma manguinha aqui, tá delicioso. E agora eu vou cortar o salmão defumado, vou picar ele dessa maneira aqui, ó, que eu estou te mostrando. Vou virar ele aqui e agora, gente, é só você cortar ele do jeito que você quiser. Eu vou picar aqui ele rapidinho. Você gosta de salada refrescante? E essa salada de pepino, que é a base dessa salada, o rapaz, ele faz várias saladas com pepino. E ele coloca vários ingredientes, vários temperos e eu resolvi fazer dessa maneira. Testa aí na casa de vocês e me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Agora eu vou passar tudo aqui pra essa tapoé. Lembrando, tem que fazer uma tapoé que tenha tampa pra você agitar tudo muito bem. Agora eu coloquei aqui toda a manga, vou colocar uma colher de shoyu, vou colocar um fio bem generoso de azeite. E vou acrescentar aqui na nossa receita, coloque lemon pepper e vamos acrescentar a pimenta do reino. Nos temperos que a gente está acrescentando aqui nessa salada, é a gosto. Vou colocar uma pitada de sal e agora vamos colocar uma colher de quentese. É isso mesmo, gente, vai ficar delicioso. Se você também tiver aquele abacate evocado, você pode estar colocando. Aqui em casa acabou, então eu só fiz com os ingredientes que tinha aqui em casa e quis testar com ingredientes diferentes. Gente, estou aqui agitando toda a salada. Lembrei que tem gingelim preto aqui em casa, então eu também vou colocar aqui que vai ficar um toque especial nessa salada. E agora é só voltar a agitar novamente, fecha o pote e agite muito bem. Gente, eu estou com água na boca pra experimentar essa salada maravilhosa. Gente, tá uma loucura essa salada de pepino e eu fiz aqui novamente. Vim testar com vocês e olha só, gente, não se esqueçam de fazer e salvar esse vídeo pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Olha o tanto que eu peguei de pepino pra experimentar, gente. Não cabe nem na minha boca ou o olho da pessoa. E essa receita ficou deliciosa. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.